Olha a caneta brisando Opa! Como promessa é dívida, rapaziada No último vídeo eu falei pra vocês Que se vocês conseguissem bater uma meta de mil likes A gente iria gastar todas as nossas moedas MyClub Vamos fazer o seguinte, mano Toda vez que bater mil likes A gente gasta mil moedas MyClub Posso contar com vocês? Então, rapaziada, então é nóis, meu parceirinho Toca aqui, tamo junto É nóis Galera, o negócio é o seguinte Se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo Aqui você vai encontrar dicas, tutoriais, gameplays X1 com 10 inscritos E galera, a partir de hoje já começa Uma nova série aqui no meu canal Aguardem, 7 horas da noite Segunda, quarta e sexta Vai ter vídeo muito top aqui no nosso canal Então vamos lá, rapaziada Hoje, sem mais enrolação Hoje eu quero o Maradona Se você não viu o último vídeo A gente deu uma metade monstra, rapaziada Clica nesse cardzinho que tá passando aqui Nós tiramos um lenda top Pra você que não viu, né? Pra quem viu Mano, já vai lá Se você viu aquele vídeo e não deixou o like Já corre lá, deixa mais um like lá pra nós Fechou, galera? Então vamos lá Galera, o negócio é o seguinte Vamos lá, vamos ver o que tem aqui de bom pra gente Nós temos aí dois dias pra tentar tirar os melhores jogadores aqui, rapaziada Bom, vocês estão ligados que eu tô correndo muito atrás do Maradona Ou do Adriano, né, rapaziada? Porque vou mostrar meu time pra vocês rapidão 3, 2, 1 e... Então esse é meu time, rapaziada Olha aqui, ó Olha que time bacaninha Legal Mas eu tô precisando ali Do Maradona Ou do Adriano Imperador, galera Pra ficar um time assim, cara Tipo, gostosinho Gostosinho mesmo Então vamos lá Vamos gastar nossas mil moedas My Club Ai, meu Deus Konami, por favor Me mandem coisa boa hoje, hein, mano Galera, só lembrando Mil likes Mil moedas My Club Fechou, meu parceiro? Então vamos lá Nos desejem boa sorte Mano, não quero nem ver Eu não quero nem ver, garoto Mil moedas My Club Galera, deixa eu fazer um negócio aqui Tá, primeiro eu vou de cara Eu vou de cara Eu vou tranquilo Eu vou tranquilo Eu vou tranquilo, galera Eu vou tranquilo Vamos lá Meu, se sair coisa... Se sair Imagina se sair um lenda logo de primeira Tá, deixa eu fazer um negocinho aqui, galera Deixa eu fazer um negócio aqui Que eu vi Que nos vídeos Que tem um bugzinho aí Que se a gente for na ficha técnica digital De tal jogador aqui Por exemplo, nesse aqui, ó Vim aqui Vim aqui, ó Você vai pra baixo Pra cima Aí você vem aqui de novo Pra baixo E pra cima Vem coisa boa Eu não sei se é verdade isso aqui Mas a gente vai ver isso agora, rapaziada Será? Vem Maradona Vem Maradona Ou Adriano Imperador Pode ser o Zico também, mano O Zico também tá ótimo O primeiro é Não é lenda 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 Quem será que vai vir, garoto? Quem será que vai vir? É um bola preta Tá bom Que delícia Aí sim, hein? Da Roma Quem será que é? Olha aí Como é o nome desse jogador? Esqueci o nome dele, mano Esqueci o nome dele Quem será que é? O Zico, velho Tá bom É, tá bom Bolinha preta Show de bola Gostei, galera Gostei Já tiramos um bola preta E vamos lá, galera Mais cem moedas, My Club Mais cem Será que vem lenda? Nada, galerinha Nada Mais um da Itália Que é sempre da Itália, né? E mais um bola preta Show de bola É o Quem será? Alexandro? É o Alexandro Alexandro Caramba Dois bolas pretas, mano Caramba, velho Tá bom, hein? Tô gostando daquele negócio, hein? Dois bolinhas pretas Ó Alexandro é bom, mano É verdade Quer dizer, às vezes não Ele é top Ele é top, galera Ele é top Vamos colocar aqui no Vamos colocar no Adriano, mano Vai que agora vem o Didico, né? Vai que agora vem o Didico Vou fazer aquele negocinho aqui Que a gente sempre faz aqui Para dar uma Vai que vem o Didico, né, meu amigo? Vai que vem o Didico Galera, não esqueça de comentar Qual foi o jogador que você conseguiu tirar Essa box aqui, tá? Lá, garota Vamos lá Vamos contratar Vou voltar aqui E vou contratar por aqui mesmo Vem que vem, garoto Vem que vem, garoto Vem Vem, lenda Não é lenda Não é lenda Cara, não sei porque Tô sentindo aqui Os leis aí vindo na última Mas não sei porque Será que é mais um Bola Preta? Agora vem Bola Ouro É da Lazio Quem será esse maluquinho aí? Quem será esse garoto? Tá bom Dois Bola Preta e um Ouro Tá bom É um zagueiro É o Radu Acho que é assim que fala o nome dele Já foram três, hein, galera Galera Já foram três, hein Já foram três Vamos de novo aqui Meu Okunami Manda uma araduana pro pai Vamos aqui no Beckenbauer Esse monstro de zagueiro Que a gente conseguiu tirar ele Zagueiraço Vamos de novo aqui Tentar fazer Eu não sei se isso aqui é bug, mano Não sei, cara Não sei Mas eu tô fazendo Eu tô fazendo, galera Vamos Que venha O Maradona Vem Ah, faltou? Faltou o quê? O vem que vem neném, né, galera? Será que é o bug do vem que vem neném Sempre vem alguma coisinha boa pra nós No bug do vem que vem neném Até agora Até agora Vem pelo menos bola preta, hein Vem, bola preta pelo menos O goleiro nem pulou O goleiro ficou tipo Ah, vou ficar de boa aqui Porque Ó, ó Vou ficar de boa aqui Quem que veio? Vem aí o Musso Grande goleiro argentino Já vai virar, meu amigo Já vai virar moeda esse aqui Já vai virar moeda esse aqui Beleza, galerinha Beleza Pelo amor de Deus, cara Manda pelo menos O Maradona pro pai, velho Um Maradoninha Um Maradoninha Um Ziquinho Um Ziquinho Por favor, cara Um Zico Um Zico Eu já fico feliz, garoto Ou o Adriano, né, mano? Ah, mano Vem que vem, mano Vamos lá Vem que vem neném Vem que vem neném Vem que vem neném Vem, vem lenda Por enquanto nada, hein, galera Por enquanto nada Já veio Foram cinco giros Dois bolas pretas E três bolas ouro Caramba, mano Tá difícil hoje, hein Tá difícil hoje, hein, galera Tá difícil Vem que vem aí Veio um ponta esquerda Da Undineze Show de bola Arrentino Galera Já foram cinco giros Ah, deixa eu me relaxar aqui Porque agora o bagulho Vai ficar louco, hein Vem que... Mano Mano Manda um Maradoninha pra nós, cara Manda um Maradoninha Maradoninha Mano, já tô um mil anos Com ele pra esse cara Vem Agora vem Agora vem Já foram seis Já foram seis, hein Já foram seis E mais um bola preta Bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Já foram três bola preta E seis giros Quem que esse cara aí Eu não sei quem que é Ó, é um zagueiro Caramba Gostei É, tá bom Zagueiro Zagueiraço aí Zagueiraço Galera Faltam quatro giros Não acredito que a Konami Não vai mandar pelo menos Mais um Mais um pra gente, galera Eu não acredito Eu não acredito Vou colocar aqui No Maradona Que agora tem que vir Maradona Beleza? Vem Maradona Vem 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 Konami Manda Maradona pro pai Manda Maradona pro pai Vem Vem Maradona Vem Vem Maradona Vem com o pai Vem 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 Não veio, garoto Não veio Quem vai vir agora? Ah Vem um bola ouro Galera Deixa eu ver o negócio aqui Velho Putz Eu tô marcando Velho Tem que vir pelo menos Maradona Velho Pelo menos Maradona Três giros, cara São três giros, galera Já foram sete Já veio três bolas ouro Quatro bolas ouro E três bolas pretas, galera Já veio três bolas pretas aí Já veio até alguns jogadores interessantes Mas Eu quero o Maradona Eu quero o Maradona O Adriano Pode ser o Zico também O Zico já tá ótimo pra mim O Zico pra mim já tá ótimo Mano, tem que vir pelo menos mais um Lenda Esse aqui Bora É agora Vem Vem, garoto Vem Você já meteu o dedão nesse like? Ainda não? Então corre lá, mano Mete o dedo nesse like aí, meu garoto Meu Deus, cara Meu Deus Por que vai ficar sempre pros últimos? E se vir nos últimos, né, mano? Se vir nos últimos aí, ó Mais um bola ouro Ai, meu Deus Que que esse cara, Jarvinho Já tem o Jarvinho Ah, Jarvinho, Jarvinho Ah, Jarvinho Caramba, eu não queria fazer isso com você, cara Mas eu vou ter que te dispensar, garoto Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus, Jarvinho Caramba, mais dois giros Mais dois giros Eu não acredito Eu não tô acreditando nisso Que a Konami não vai mandar Maradona pra nós hoje Não tô acreditando Agora eu vou colocar no Zico O Zico é aquele cara que dá sorte O Zico é o cara da sorte É o cara da sorte Vem que vem, Zico Vamos que vamos, garoto Vamos que vamos, garoto É agora É agora, garoto Mais um bola preta Tá bom Quatro bolas pretas Quatro Mas cadê? 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 Cadê o Lenda? Cadê o Lenda, garoto? Cadê o Lenda? Vem aí o Imóvel Tá bom Quatro bolas pretas É o último giro, galera É o último giro Energia positiva Música de suspense Que agora tem que vir O Maradona O Imperador É o último giro Vou colocar aqui no Maradona Pra Konami ver Não, vou colocar no Adriano Pra os caras verem que eu quero Os caras falam Não, ele vai querer o Adriano Vamos dar o Maradona pra ele Ah, galera É o último giro, hein É o último giro Lembrando que nós conseguimos bater Mais mil likes no vídeo A gente vai gastar Mais mil moedas My Club, galera Mil moedas My Club Em busca do Maradona Em busca do Maradona Vamos lá Ah, garoto Eu não acredito Eu não acredito nisso É a última É a última Música de suspense Tá rolando É agora, garoto Vem Vem É a última, hein É a última, hein É a última, hein Não Não Eu acredito, mano Acredito, velho Deu um Mário lixo, mano Dez moedas My Club Mil moedas My Club Eu gastei, galera Mil Mil Mas a gente vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que a gente vai bater mil likes nesse vídeo A gente vai em busca do Maradona E do Adriano Imperador Beleza, galera? Hoje eu vou estar comprando minhas moedas My Club E espero que a gente continue Na pegada Dos legends A gente consiga tirar aí Vários jogadores bons Beleza, meu amiguinho É novo aqui no nosso canal Se inscreva aqui no nosso canal Você é muito bem-vindo aqui Beleza? E pra quem já é inscrito Toca aqui É nóis, meu parceiro A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Fiquem todos com Deus Falou E fui